Ai ai, mais um dia chato de aula, cara eu não aguento mais essas aulas aqui não mano, eu não preciso disso, cara, meu pai é o Hokage da vila, ele é o herói da vila e o Hokage da vila, ele salvou a vila, ai eu tenho que ficar aqui escutando, escutando, todo dia, todo dia, todo tanto dia eu tenho que estar aqui, eu não aguento mais isso, eu preciso dar um jeito de sair dessa sala, sério, hoje tá muito chato a aula, eu não quero saber disso, eu quero que a mamãe conte mais história do papai, só isso. Hum, já sei o que fazer, eu vou falar que vou no banheiro, é, eu vou falar que vou no banheiro, isso mesmo, é, ô professor eu preciso ir urgentemente no banheiro, não tô me sentindo bem não, sabe, sabe quando dá aquela vontade de soltar, é aquilo mesmo, tá bom, tá bom, ai meu Deus, tá, agora eu preciso dar no pé daqui, eu preciso, sabe, rim, 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 brado aqui, só preciso tomar cuidado pra nenhum outro professor ou diretor me ver aqui, mas acho que não vai ver não, porque já que tá quase na hora de ver, embora capaz de estar dentro da sala finalizando uma coisa não sei fazer essas coisas para que eu sou ligeiro o professor ele já sabe que eu vou embora eu sempre faço isso ele sempre acredita nisso ele é um otário mesmo mas não tem problema um bom chover não tem ninguém aqui espero que o alarme não toque quando eu abrir a porta adeus colégio estou indo embora já não está mais aguentando o lugar não agora eu só preciso ir pra casa mas eu acho que não já sei onde eu vou eu vou lá no cartelzinho da tua casa onde ele está rocaga eu acho que a mãe deve estar lá trabalhando também eu vou pra cá não vou passar na frente do colégio não vou passar aqui escondidinho espero que ninguém me vê aqui que eu falar não a senhora olha ele está né fugindo do colégio eu fumo mesmo todo dia eu posso quero ver quem vai me segurar ninguém me manda aqui tá aqui lá 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 que eu vou falar para minha mãe se ela vê que eu cheguei cedo no colégio vou ter que inventar uma desculpa da boa mesmo eu dou um jeito 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 que ela tá fazendo aqui tu não tinha que estar na aula então eu estava lá na aula mãe mas sabe vou contar para você o que aconteceu é o seguinte a escola pegou fogo é não a escola não pegou fogo pegou sim eu vim correndo não porque eu podia me queimar não a escola não pegou fogo é pego ó então o que aconteceu eu vou contar a verdade para você eu vou contar a verdade é o seguinte eu estava lá estudando como um aluno muito exemplar você sabe né claro deve sim eu sou um aluno muito exemplar estava lá estudando deixa eu explicar a história meu Deus obrigado eu tava lá estudando lá tudo bonitinho fazendo toda a liçãozinha aí eu terminei tudo e tirei muitas notas muito alta aí o educa sensei o professor ele falou que eu podia ir embora mais cedo deve ter sido isso sim sim é verdade é verdade só que você não precisa falar para ele tá eu vou lá falar não não precisa ó ele dá dando aula mas vai atrapalhar os alunos lá burro que tem que aprender então por que que tu tá aqui não tá lá porque eu sou inteligente agora deve mas tudo bem sou eu sou inteligente tá bom tá bom eu fingi que acredito é mãe nunca falar não mas você tem comida porque eu fugi na hora do lanche colégio eu fui embora antes do colégio sabe boa que aí obrigado eu mereço comer muito amassadinha meu pai pelo menos como alguma coisa de saudável já que é burro não eu fui liberado mais cedo porque eu sou um cara muito gente foi não fugiu no lanche né não não fugir não eu não fujo não e foi nesse cadê o pai ele sendo uma missão de novo de novo todo dia que eu fui todo dia que eu saia mais cedo do colégio porque eu sou inteligente ele sai ele não tá aqui então todo dia que tu foge ele sai eu não fujo é não imagina não tá bom tá bom acredito quando eu falo você não né tá louco mas você é muito chato porque teu pai se fazer cego pra isso não ele não é cego ele é o cague da vila respeita ele tô respeitando ele é o rocaque vai fazer o que se ele prefere fingir que não vê que tu foge da escola eu não fui de colégio ó ele é o herói da vila ele salvou essa vila aqui todinha eu sei eu sei que ele salvou eu sei que ele salvou então ele salvou do do tal do pai lá do é não sei não sei algum nome assim você sabe o nome dele não você não lembra o nome dele você tava na batalha junto também tava na batalha eu não lembro aí né você foi todo lado né tá certo tá certo se fosse mais forte ia acontecer isso que é então né se tu não tivesse fugido da escola tu não estaria aqui não mas eu não fugi do colégio ó eu não fugi ó você vê como não fugir você você pode me ensinar algumas coisas então ah claro é você é o professor se tu fugiu né não não fugir é que o professor não sabe ele não não é o suficiente pra pra ai meu deus não é o suficiente pra fazer as coisas pra mim não 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 quer ver ó eu 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 tô pegando aí não eu sou um cara muito legal eu vou te dar um chá vou te dar um chá vou te dar um chá não vai envenenar esse chá né não ó tá vendo esse chá é pequeno porque eu não sei fazer as coisas mas ó eu fiz um chá com um pocapa chá a gente não quer deixar tá ruim não tá ruim não tá ruim é eu 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 docei lá que o negócio tava escrito sal eu coloquei o teu chá tá horrível tá salgado tu botou chá um chá tu botou chá um chá é ué não é isso que você põe aquele coisa branco não é açúcar açúcar doce e aí é isso acontece ninguém mas pra que que eles fazem o negócio se não fugisse da escola saberia disso na escola é preenção ninja não aprende a ser cozinheiro e vai ver a tua função não é ser ninja é cozinheiro eu sou filho do hokage eu vou ser ninja eu vou te dar uma agulhada tu quer ficar de castigo não tô parei muito bem bem você podia me mostrar algum jutsu seu né sabe hoje o dia tá tão pai eu não aguento mais quer que eu mostre sim alguma coisa de clone eu não sei alguma coisa doida aí clone meu deus do céu vem pra cá então vai explodir tudo aqui igual a última vez tu tinha pedido um jutsu pedi mas não vai explodir tudo tá isso clone e eu 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 queria aprender a fazer isso um dia tu vai aprender mentirão não porque vocês não me ensina ainda eu tenho que esperar concluir o colégio toda vez depois de terminar o colégio virar alguém e você aprende a fazer mas não eu sou filho do hokage eu não preciso disso isso não importa 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 por que não por que não por que não é que chato isso é uma criança normal e aprendendo a ser ninja ainda mas mas vocês podem me ensinar a ser um ninja vai aprender na escola assim como eu aprendi assim como seu pai aprendeu ele falou que eu odiava o colégio ele falou mas ele teve que fazer é mas é porque obrigaram ele fazer exatamente assim como eu estou te obrigando então você vai fazer mas antes ele era burro era é tá ele ainda então mas ele é fortão então ele não era ele aprendeu no colégio não aprendeu lá no colégio não eu vejo que tem alguma coisa aqui secreta pra mim pegar não tem nada não tem sim tem isso aqui ó o que que eu tenho aqui uma kunai você vai ver se vocês ficam me maltratando vou atacar esse kunai pra cima e vai cair na minha cabeça cadê ai ah não cai eu aprendi a jogar kunai vou atacar esse kunai em você taca vai ficar de castigo ó ó ó ó o que eu faço ó quero ver se tu vai poder sair de casa depois tá vendo tô fazendo tudo isso aqui eu vou ficar rebelde e vou entrar lá pra tal da Tsugila tu não é nem retardado vai apanhar por que? sim é uma organização renegada tu tem problema não eu vou entrar pra Katsugi e vou ser um ninja mais forte não eu tô falando que não é não por que que eu não vou entrar o que que eles fizeram de mal pra vocês sim eles tentaram destruir a vila mas eu não vou destruir a vila eu só vou entrar lá mesmo ah não tu não vai entrar eu não vou deixar eu sou tua mãe que me obedece não vou eu corro um obedece não eu fujo eu fujo igual o titio eu fujo igual o titio Sasuke fez só que depois ele voltou porque ele é burro tu não vai entrar lá contou a minha história por que não? eu vou tacar o 90 tá bom então vamos fazer o seguinte vem cá sobe aqui então tá bom eu não vou entrar lá tá bom você é o filho exemplar eu nunca mais vou fugir de colégio fugir de colégio mas se você tem brincado esconde esconde comigo tá tu fica aqui conta eu vou me esconder eu não vou me esconder lá embaixo tá então você não precisa ir lá aí quando eu falar que estou escondido você vem tá bom agora eu tô nessa veia chata contata que número calma não calma não que eu falo que eu me escondi eu aviso pra você tá bom pode tornar essa veia chata pra caramba pode vir onde é que será que essa peça se meteu agora eu pego ela de vez tu sai peguei oh você me respeita abre aqui abre aqui abre aqui abre aqui abre aqui você vai ter que quebrar isso aí com você não é forte igual você vai ter que quebrar isso aí também eu tô indo embora eu tô subindo aqui ó pronto eu vou descobrir esse lugar secreto aqui que tinha uma coisa muito secreta aqui eu vou descobrir antes que essa veia chata não, não, não eu não tô em lugar nenhum vou descobrir o que que tem aqui eu lembro que o pai nunca deixou eu vir aqui vem cá ai ferrou eu não tô conseguindo subir subi consegui ai eu não tô te achando acho bom tu vir aqui senão tu vai ficar esquecido eu vou falar pro teu pai nossa eu tô maneirão cadê tu agora eu tô maneiro eu tô aqui vem cá aqui ó eu te peguei nas coisas o papai não gosta de chamar just e proibido o que é isso? larga não, eu vou ler isso aqui larga meu deus larga não me obriga a bater em ti filho larga desculpa mas eu li isso aqui já meu deus meu deus e agora? não leu isso li então a hora que é pra fazer assim meu deus do céu tu não fez isso meu deus eu aprendi agora já foi agora eu já aprendi mas eu não sei muito bem ainda vocês não vai não usa mas agora eu juro que você é meu agora eu posso fazer igual pro pai soltar um monte de clones das sombras não não usa eu não preciso mais tipo colégio preciso não faz isso é pra tu aprender que não tem que usar tá bom tá bom tá bom só isso aqui o que que tu pegou? eu vou vir agora pra que eu chego isso aqui volta pra cá me mostra uma coisa de invocação não tô rebelde meu deus eu fiz o panqueca meu deus por que que tu fez isso? ué tava escrito invocação invoquei entendi não faz mais isso não fica mexendo aqui na tela mas é agora é panqueca ah vocês são ninja de alta classe vocês podem fazer quantas coisas quiserem para deixa para de ser chata comigo deixa eu ser feliz depois que tu se formar tu faz o que tu quer ah não é assim que funciona a vida né é assim vocês estão sendo os pais muito chatos quer ver eu ser chata? ó eu vou me revoltar eu vou entrar pra katsuki e vocês vão vir ah que eu não duvido muito eu tento entrar lá eu não vou deixar tchau não não ah para de me seguir você não sabe meus esconderes de secreto sei sim sabe não para de ficar me seguindo vou falar panqueca te mordei fala ele é meu novo amigo tá vião panqueca mordi ela panqueca não quer morder você não olha ele tá encarando você ó tabral tabral mas ele não vai me morder ele vai vai te arrebentar vai vai nossa se ele fizer isso eu arrebento ele não arrebento não panqueca meu amigo meu novo amigo porque eu não tenho amigo naquele colégio todo mundo são chatos e burros que nem tu não eu sou o melhor eu sou filho do rocac já falei continua sendo chatos e burros meu filho tem uma espada aqui eu sei usar eu tenho juts eu sei usar você não pode usar juts contra mim posso pode não isso é errado bom é o seguinte mãe já que todo mundo saiu ali do colégio não tem mais ninguém agora você tá aqui e tem esse treinamento bem que você podia me treinar eu não sei sabe eu queria muito aprender um juts ó eu aprendi isso aqui que com certeza o papai vai falar um monte pra mim mas mas eu aprendi gorda fuja acontece né ninguém mais vai deixar lá escondido lá onde eu posso vir tá bom então eu tenho desafio pra ti ah legal qual que é se tu conseguir passar esse caminho que tá na nossa frente eu converso com teu pai e a gente te ensina tem que fazer esse objetivo todo aqui é esse objetivo todo isso aqui vai ser moleza acho que não mas você jura 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 juro jura 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 eu converso com ele e a gente te ensina ó então já que você falou isso eu vou devolver todas essas coisas que eu peguei isso mesmo vou devolver tudo 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 pronto ó devolver tudo não tem mais nada só tô com panqueca porque eu não sei como desfaz isso aqui não tem como desfazer tudo bem ah deixa o panqueca aí então ele não tá atrapalhando ninguém mesmo ele é legal o meu não foi o cachorrinho tá então se eu completar tudo isso aqui eu aprendo como uma coisa exatamente então tá bom então eu vou tentar completar isso aqui vamos lá isso aqui vai ser moleza cara eu sou um filho do claro vai ser moleza ih caí não tá conseguindo não é o que aconteceu eu escorreguei ah tá claro todo ninja escorrega aham todo ninja escorrega é porque sabe tá tá molhado aqui claro sim aí tá bom agora eu vou conseguir você vai ver vai ser moleza você vai ver não duvida nada não nunca duvida da capacidade de um ninja tá bom vai lá ninja tô conseguindo tô conseguindo tá bom droga eu caí no último você atrapasseou isso aqui acho que a galera vai aprender você atrapasseou aqui não foi né mãe não você tá fazendo isso só pra eu não aprender nenhum junto olha eu não consigo isso aqui é muito difícil então né acho que alguém não vai aprender nada vai ter que continuar na escola não é então um pouco já em colégio não ah vai continuar assim não tá conseguindo fazer o objetivo eu vou eu vou você vai ver tá bom tô conseguindo tá conseguindo tá vendo tá vendo onde eu já tô nossa eu tô vendo não desiste não não eu vou tentar de novo então é minha última chance tá última chance tá bom minha última chance agora eu tenho que conseguir tá bom por favor por favor Brasil me ajuda mundo ninja tá bom vai perdi perdeu é vai ter que continuar na escola essa é a verdade eu vou entrar pra cá tudo que eu não vi tô ficando muito brava com você não não vai não vai tu ferrou eu não consegui e o panqueca eles não deixaram eu completar aqui ah claro foi o panqueca né é muito difícil claro tá mãe então vamos pra casa eu quero comer um ramen é um ramen tá bom vamos pra casa então faz ah tá bom então vamos embora